Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, o craque Neto confirmou, um grande nome da Premier League não está feliz por lá e tem o Vasco como primeira opção. Fica até o final do vídeo que te conto tudo e mais. Mas antes vamos aproveitar e rapidamente conferir as últimas notícias do Vasco. O novo técnico do Vasco da Gama, Álvaro Pacheco, famoso por promover jovens talentos, pode abrir portas para dois promissores jogadores da base do clube. Os meio-campistas João Pedro e Estrela estão otimistas com a possibilidade de ganhar mais espaço no time profissional sob o comando do treinador português. Pacheco, conhecido por seu trabalho com jovens, planeja observar atentamente a dupla, que pode ser um suporte valioso para Payet, atualmente o único meio-armador da equipe. João Pedro, de 19 anos, tem 1,76 metros de altura e pesa 72 quilogramas. Ele se destaca pela habilidade de chutar com as duas pernas e joga em uma posição um pouco mais recuada, mas é essencialmente um meia. Sua estreia profissional foi contra o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão, onde entrou na segunda metade do jogo, contribuindo para a vitória por 2 a 1, vestindo a camisa 98. João Pedro tem mostrado evolução constante, com boas atuações no Sub-17 em 2022 e no Sub-20 em 2023. Estrela, companheiro de João Pedro, também vive a expectativa de ser mais aproveitado no time principal com a chegada de Pacheco. Ambos já foram relacionados para jogos do Vasco no Brasileirão e na Copa do Brasil. Com Payet sendo o único meio ofensivo disponível, a chegada de Pacheco pode representar uma grande oportunidade para os jovens talentos. Além disso, há a expectativa da contratação de Felipe Coutinho, que está em negociação com o clube, o que pode influenciar ainda mais as dinâmicas do meio campo vascaíno. E agora vamos para a principal notícia do vídeo. O atacante Richarlison pode estar prestes a trocar o Tottenham pelo Vasco da Gama, segundo informações do craque Neto, divulgadas na edição desta segunda-feira dia 27 de Eu os donos da bola. Neto afirmou que o jogador e não está muito feliz no Tottenham, onde tem contrato até o final da temporada 26 e 27. Richarlison, que se transferiu do Everton para o Tottenham em 2022, está atualmente no Brasil após o término da temporada 23 e 24 na Europa. Neto acredita que o atacante seria um nome importante no Vasco. Os comentaristas diam os donos da bola e concordaram que o jogador seria um reforço valioso para o Vasco. Veloso destacou que Richarlison tem muito a oferecer ao futebol brasileiro. E você torcedor, o que acha de Richarlison no Vasco? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!